Aí vou, tô partindo pro baile e hoje o senhor nem me espera Que o baile de hoje vai tá o Mandela Que o baile de hoje vai tá o Mandela Aí vou, tô partindo pro baile e hoje o senhor nem me espera Que o baile de hoje vai tá o Mandela Que o baile de hoje vai tá o Mandela Vem pro Mandela, vem pro Mandela Vai tá o Mandela Vem pro Mandela, vem pro Mandela Vai tá o Mandela É, meu netinho esqueceu o cigarro de palha dele e a latinha de refrigerante Hum, não tô fazendo nada mesmo Mas é que cigarro com cheiro estranho tá me dando sede E esse refrigerante está com gosto de perfume Caralho, fudeu, caralho, fudeu O meu corpo moldar, minha maconha, baforam, meu lança, como fica eu Caralho, fudeu, caralho, fudeu O meu corpo moldar, minha maconha, baforam, meu lança, como fica eu Pudeu, pudeu, pudeu Pudeu, pudeu Pudeu, pudeu Aí vou, tô partindo pro baile, hoje o senhor nem me espera Que o baile de hoje vai tá o Mandela Que o baile de hoje vai tá, vai tá, vai tá, vai tá Aí vou, aí vou, tô partindo pro baile, hoje o senhor nem me espera Que o baile de hoje vai tá o Mandela Que o baile de hoje vai tá o Mandela Vim pro Mandela, vem pro Mandela Vim pro Mandela, vem pro Mandela Vai tá o Mandela Vim pro Mandela, vem pro Mandela Vim pro Mandela, vai tá o Mandela Caralho, fudeu, caralho, fudeu O meu corpo moldar, minha maconha, baforam, meu lança, como fica eu Caralho, fudeu, caralho, fudeu O meu corpo moldar, minha maconha, baforam, meu lança, como fica eu Fudeu, fudeu Baforam, meu lança, como fica eu Fudeu, fudeu Baforam, meu lança, como fica eu O Deus, o Deus O Deus